Olá amigos, olha, a censura de fato tem aumentado nas redes sociais mais conhecidas. Eu coloco minhas opiniões políticas, artigos e vídeos com bastante frequência e muitos não têm recebido esse conteúdo. Isso é um fato. O que dá para se fazer para contornar esse problema? Clique no link abaixo e cadastre-se. Ou mande uma mensagem para o número que está em disposição. Assim você terá uma garantia maior de estar recebendo essas opiniões políticas, artigos e vídeos. Conto com você nessa grande mudança. Um grande abraço. Tchau.